Fala moçada bruta, tamo de volta aqui, desculpa aí o tempo que eu tô longe do canal por causa desse coronavírus Aqui na minha cidade tá tudo parado, então não tinha como filmar, só que eu consegui marcar com o Thiago Nós vamos lá filmar a Hilux mais escandalosa que eu já vi na vida Pensa na Hilux com um barulho bonito, diferente, arrumado e pia que olha, eu nunca vi nada igual Então fica aí, aguardo o vídeo, tamo indo lá pra oficina dele que eu vou encontrar com ele lá Beleza, vou filmar um pouquinho no caminho e já já eu tô lá E não se esqueça, se você precisa de pente, Cezinha pente na turbina, o link dele tá aqui na descrição E você precisa de qualquer tipo de roupa aliado formando, meu amigo sapinho Um abraço aí pros dois e fica com o vídeo Tô aqui dentro da brutinha, vamos ver a pressãozinha dela, vem Tô faltando um pente nela, né Vamos ver se consigo filmar o escapamento saindo fumaça pra vocês Pera aí, ups Vamos lá Vamos ver se pega a coisa saindo fumaça Tô sozinho, bora, tá mais um pra filmar Aí, já embaçou tudo, viu Mas vamos lá, tô chegando aqui perto da cara do Thiago Caso não, da oficina dele Vamos ver se ele tá ali Olha lá, o Renegade aqui atrás, vamos jogar fumaça nele Olha lá Olha o fumaça O cara da puta do Thiago não tava na oficina Então nós vamos ter que ir lá na casa dele Acabei de chegar aqui em casa, terminamos de filmar a caminhonete do Thiago Ficou rápido o vídeo Que ele tava muito ocupado, foi uma correria pra tentar filmar essa caminhonete Filmamos agora a noite Se você quer ver o vídeo dessa caminhonete de dia, no mínimo detalhes Como foi feito o escapamento e tudo Comenta aqui embaixo o que vocês querem Eu vou filmar, combinar com o Thiago nos momentos de dia Thiago, obrigado por deixar filmar a caminhonete Ficou top E o Thiago, ele tem uma oficina de moto Então quem precisar mexer na moto, comprar moto Thiaguinho, mostra Vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição do vídeo Valeu galera, fique com o vídeo dessa relux bruta demais Faz uma acelerada aí, Thi Aí, pode ser Vai lá Ficou top Amém.